Olá pessoal, bom dia. Hoje nós falaremos um pouco sobre o meu trabalho de iniciação científica, que tem como tema efeito do treinamento aeróbico na reabilitação cardiovascular em pacientes hipertensos. E nós iniciaremos essa conversa falando um pouco sobre a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma das principais causas de doenças cardiovasculares e é responsável por mais de 33% das mortes em todo o mundo. E esse risco pode ser aumentado se pessoas com idade entre 40 e 69 anos tiver a pressão sistórica, que é aquela primeira que a gente afere, maior que 20 milímetros de mercúrio. Ou seja, se uma pressão normal é cerca de 120 por 80, uma pessoa entre 40 e 69 anos que tem já uma pressão sistórica, que é a primeira, entre 160 ou mais, ela já tem um risco aumentado ou dobrado de vir sofrer alguma consequência cardiovascular devido a esse aumento na pressão arterial sistórica. E aqui são alguns dados das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Aqui a gente tem o que é o indivíduo normal, qual a pressão mais ou menos ali que gira entre o indivíduo normal. O indivíduo limítrofe que está entre ele, está no limite da pressão arterial e da pré-hipertensão. O que é o indivíduo com pré-hipertensão? Indivíduos do estágio 2 e 3 que já são hipertensos, propriamente dito, sendo que o estágio 3 já é uma situação mais crítica. E temos também a hipertensão sistórica isolada, que é aquela que a gente considera níveis daquela primeira pressão arterial que a gente afere, a sistêmica, acima de 140 milímetros de mercúrio. E aqui a gente já traz alguns estudos, né? Já tem estudos mostrando que indivíduos pré-hipertensos, ou seja, aquele que ainda não desenvolveu a doença de hipertensão arterial, se ele for um indivíduo treinado, que tem o hábito de realizar treinos diariamente, ou no mínimo 3 vezes por semana, esses indivíduos têm a menor tendência de desenvolver a hipertensão arterial sistêmica, ou ter complicações devido a essa doença, ou até mesmo virar óbito devido à hipertensão arterial sistêmica. Sendo o exercício um fator protetor para esses indivíduos. Aqui a gente traz um pouco do efeito agudo do exercício, ou seja, de uma única sessão de exercício para indivíduos hipertensos. A gente já tem, bem colocado dentro da literatura, que os indivíduos hipertensos que realizaram apenas uma sessão de treinamento, ele diminuiu o seu nível pressórico. Uma sessão de treinamento foi responsável por diminuir os níveis pressóricos de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica. E não só em um estudo, isso é bem colocado como em vários estudos dentro da literatura. Aqui um pouco do efeito crônico. A gente falou do efeito agudo, que é uma sessão de treino, aqui já é o efeito crônico, aqueles que são acima de 4, 6, 8 semanas de treinamento, meses de treinamento. A gente já tem, bem colocado também dentro da literatura, que o exercício realizado de forma crônica, ele é muito mais eficaz, o exercício aeróbico realizado de forma crônica, ele é muito mais eficaz do exercício que a gente realiza um pouco hoje, aí vai realizar um pouco daqui a um mês, daqui a outra semana. Então, o exercício realizado de forma crônica, ele é capaz de diminuir os níveis pressóricos de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica. Essas foram as nossas metodologias que a gente usou, que eu usei no meu trabalho. Foi uma revisão sistemática, a gente buscou na literatura todos os estudos que traziam a comparação do exercício aeróbico, do exercício resistido ou com pesos, e da combinação dos dois. Todos os estudos que tratavam desses três temas foram incluídos na pesquisa. Porém, o foco principal era a gente avaliar se o aeróbio era mais eficaz que os outros, ou se ele também era eficaz para a gente dizer que ele era um método que a gente poderia usar para diminuir a pressão arterial desses indivíduos. E a gente buscou em algumas bases de dados esses estudos, que foi na PubMed, na Medline, na Pedro e na Cielo. Aqui é o efeito crônico, como eu já havia falado antes, o efeito crônico do exercício. Esse estudo, ele teve a duração de oito meses, todos os indivíduos realizavam os exercícios aeróbicos e os exercícios combinados e resistidos por duas vezes na semana, num período de oito meses. A gente pôde ver os resultados obtidos ali, que teve diminuição na pressão arterial sistólica e também teve diminuição na pressão arterial diastólica. Ou seja, esse já é um estudo que durou oito meses. Ele foi feito de forma crônica. E a gente pôde ver que teve resultados positivos com relação à diminuição dos níveis pressóricos. Mas a gente também tem estudos falando sobre o efeito agudo, como eu já comentei também. Uma única sessão de treino dentro desse estudo de 40 minutos foi capaz de diminuir consideravelmente a pressão sistólica. Ou seja, seja ele exercício de forma aguda ou seja ele exercício de forma crônica, realizado por longos períodos, todos os dois são capazes de diminuir os níveis pressóricos de indivíduos com hipertensão arterial. E aqui, todo um resumo do que eu já falei até aqui. Independente do tempo de treino, independente se for uma sessão ou várias sessões, várias semanas, vários meses, todos os estudos tiveram desfechos favoráveis para a variável principal que a gente estava avaliando, que era a diminuição dos níveis pressóricos. E aqui a gente conclui que, de acordo com todos os achados, mesmo que não foram muitos, mas o exercício aeróbico de intensidade moderada, ele leva uma ligeira vantagem sobre as outras modalidades esportivas. O exercício combinado e o exercício resistido. Ou seja, o aeróbico é um pouco melhor que essas outras modalidades. Mesmo que a gente tenha um risco de viés grande por não ter tantos estudos dentro da literatura, comparando esses três tipos de treino, a gente pode ver que em todos eles, todos os achados, a gente viu que o exercício aeróbico, ele leva uma ligeira vantagem sobre os outros. Ainda faltam mais estudos dentro da literatura para a gente ter a certeza que o exercício aeróbico é melhor que o exercício resistido ou combinado. Mas é isso que a gente tem, por enquanto, na literatura. Que o aeróbico, ele leva uma certa vantagem sobre as outras modalidades. Essas foram as nossas referências do nosso trabalho. E obrigado. Até a próxima.